Música O Jornal da Processa mostra pra você tudo o que acontece na cidade e dia 30 de setembro vai acontecer a terceira festa do Baião de Dois. Estou com a Lia. Lia, conta mais sobre esse grande evento. Olha, esse evento já está sendo o terceiro e quero frisar bem que as pessoas vão conhecer essa comida típica nordestina, né? Eu fui convidada uma vez pra Fortaleza e os amigos ofereceram e eu trouxe de lá esse prato que tá todo mundo gostando, pedindo. E eu quero que seja daqui pra frente tradicional o Baião de Dois da Lia e do Braga. Ele vai acompanhado de carne seca, refogada na manteiga de garrafa, vai ter de entrada cuscuz, amendoim, patês, farofa, arroz branco pra quem não gosta, uma bisteca suína, linguiça calabresa também acebolada, saladas diversas de berinjela, alface, rúcula, almeirão, de mandioca também que é bem conhecida. Este tempero também tem muito a ver com a minha mãe. Ela é meu braço direito nos quitutes que nós fazemos em casa e ela não deixa de pôr os temperinhos dela nesse Baião de Dois. A Dona Du, beijão querida. E os convites podem ser adquiridos por mim. Ele vai ser realizado dia 30 no Clube da Bambose. Todo mundo acho que conhece esse clube, mas quem não conhecer é só ligar no telefone e ir falando com a Lia 3382 4021 9716 6434 e 9146 9946. Horário da meio-dia, dá 17 horas. E gente, arrecadar o leite pra mim é muito importante. Não esqueçam, não só quem vai com o convite, como outras pessoas também podem doar. É só ligar pra mim, eu vou buscar, ou levam diretamente no clube ou na minha casa. O convite é pro gaspa e pro câncer. Reforçado, gaspa e o câncer. Isso é muito importante, essa arrecadação de leite que eles precisam bastante. O convite está a 60 reais, incluindo tudo. Comer, beber, dançar. Passar um dia maravilhoso comigo. Tá certo, obrigada Lia. Mirielle Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Process. Tchau, tchau.